Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos avaliar os resultados da Rumo Logística referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos observar como foi o desempenho da empresa. Primeiramente aqui, vamos começar comparando bases anuais 3T22 com o 3T23, depois bases trimestrais e por fim os 9 meses e alguns indicadores. Vamos lá. A margem EBITDA aqui no 3T22 estava em 48,4%. No 3T23 avançou para 57,2%, um ganho de 8,7 pontos percentuais. Já a margem bruta passou de 38% para 45,3, um ganho de 7,3 pontos percentuais e a margem líquida de 10,4 para 15,1, um ganho de 4,7 pontos percentuais. Margens excelentes. Já a receita líquida no 3T22 estava em 2B aqui, 2,9, 3B arredondando, 2,950 e passou para 3,1, 3B, 1,75 aqui, um ganho de 7,6%. O lucro bruto passou de 1,1B para 1,4, ganho de 28,2%. EBITDA de 1,4B para 1,8, excelente avanço aqui de 27% e o lucro passou de 306,7 para 480,6. Muito bom aqui, avanço de 56,7% no lucro. Então aqui a gente observa que na base anual 3T22, terceiro trimestre de 2022, contra o terceiro trimestre de 2023, os resultados foram excelentes, muito bons. Vamos ver agora 2T23 para o 3T23, comparando o segundo trimestre deste ano, 2023, com o terceiro trimestre agora. Margem EBITDA passou de 52,4 para 57,2, ganho de 4,8%. Margem bruta de 38,8 para 45,3%, ganho de 6,5 pontos percentuais e a margem líquida de 6,1% para 15,1, ganho de 9,1 pontos percentuais. Margens muito boas também e a receita líquida passou de 2,7B para 3,1, muito bom, ganho de 14,9%. Lucro bruto, 1B para 1,4, ganho de 34,1% e EBITDA de 1,4B para 1,8, ganho de 25,4%. Já o lucro passou de 167,000 para 480, um ganho aqui, um avanço de 187%. Aqui na base trimestral também os resultados estão excelentes, muito bons mesmo, nada vermelho aqui, tudo bonito. Vamos avalar agora os 9 meses e aí tem uma pergunta, por que as ações não estão subindo? Vamos ver aqui o gráfico bem brevemente. Nós já vamos comentar aqui em relação ao gráfico, mas por enquanto vamos observar mais um pouco aqui os resultados dos 9 meses. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, isso é muito importante para a relevância do vídeo no YouTube e para o canal. Obrigado, vamos continuar. Vamos ver agora os 9 meses de 2022, janeiro até setembro, contra os 9 meses de 2023. Margem EBITDA 47,6% para 53,4%, ganho de 5,8 pontos percentuais. Margem bruta de 33,6% para 39,5, ganho de 5,9 pontos percentuais e a margem líquida de 3,6% para 8,7, ganho de 5,1 pontos percentuais, excelente também. Receita líquida 9 meses de 2022, 7,6 bi, agora os 9 meses de 2023, 8,3 bi, muito bom aqui, 700 mil de ganho, 9,2% a mais. Lucro bruto de 2,5 bi para 3,2, ganho de 28,4%. EBITDA de 3,6 bi para 4,4, um avanço de 22,4%. Já o lucro saiu de 273 mil, arredondando aqui 274 para 721 mil, ganho de 163,3%. Os resultados estão excelentes, houve grande avanço aqui, base anual, base trimestral e aqui também nos 9 meses, excelente. Vamos ver aqui a receita líquida, nos últimos 12 meses está em 10,5 bi, o lucro está em 962 mil e a margem líquida muito boa aqui, 9,1%. O lucro por ação no 3T23 está em 26 centavos, o lucro por ação nos 9 meses de 2023 está em 39 centavos e nos últimos 12 meses o lucro por ação está em 52 centavos. Já o valor da ação considerado para os cálculos aqui, R$ 23,09, que havia sido o fechamento anterior em relação à produção deste vídeo, aqui a cotação de fechamento do dia do vídeo está em 22,80%, porém o fechamento anterior que eu estou utilizando aqui é 23,09, uma leve variação aí. TL 12 meses está em 44,51, o PVP, preço por valor patrimonial aqui R$ 2,69 e já o VPA, valor patrimonial por ação R$ 8,59. Então estes são alguns pontos aqui que eu quero colocar de observação, minha opinião apenas, para entender um pouco de por que o valor da ação pode não estar evoluindo. Primeiro que ele já evoluiu, já cresceu bastante este ano, esse é um ponto nós vamos observar aqui pela evolução, Então ela começou o ano valendo R$ 17,66, com o fechamento aí do dia anterior em relação à produção deste vídeo, R$ 22,80, equivale a um ganho de R$ 5,14 por ação ou 29,1%. Já observando, um ano atrás ela valia R$ 19,98, com base no último fechamento, R$ 22,80, um ganho aí de R$ 2,82 ou 14,1%. Então a gente vê que ela já cresceu bastante este ano, já avançou 29,1% este ano, esse é um fator. E um outro fator que eu considero, uma opinião pessoal minha, é o PL aqui, está muito elevado, 44,51. Com base aí, eu fiz um vídeo explicando o que é o PL, basicamente o número de anos que você levaria para receber o investimento de volta, basicamente isso, de acordo com os lucros e o valor atual da ação. Então esse é um PL bastante elevado, atualmente com os problemas na economia, alta taxa de juros, muitas empresas que estão dando lucro e tendo ótima performance, elas estão com um PL abaixo de 10. Então muitas empresas americanas têm um PL acima de 30, 40, 50, porém a economia americana é uma outra história. São empresas que estão em constante crescimento, gigantes de tecnologia, por exemplo. Então o Brasil aqui é uma outra realidade, e para os nossos padrões econômicos atuais, um PL abaixo de 10 é um PL que a gente vê mais consistente. Então um PL muito elevado pode limitar o crescimento do valor das ações. Mas por que o PL está elevado? Nós vamos chegar lá também, observando os gráficos, né? Houve um crescimento, vou pôr aqui no gráfico mensal, desde 2016 aqui, a ação cresceu muito, né? Vamos colocar se teve algum split aqui. Desde 2016 nem teve split aqui, tá? Ela valia R$2,63. Há alguns dividendos, aí ela não paga tantos dividendos, mas tem alguma coisinha aqui. Mas ela valia R$2,63 em 2016, né? E ela cresceu muito aqui, até 2019, antes da pandemia, e ela caiu com a pandemia. Então ela já havia valorizado muito. E quando o valor da ação cresce muito, de forma desproporcional em relação à receita, em relação aos lucros, isso faz com que o PL fique muito elevado. E vai chegar o momento que a ação vai parar de crescer, os lucros vão precisar continuar crescendo, a receita vai ter que continuar crescendo, porém a ação pode não evoluir mais tanto, porque o PL está elevado, a ação acaba sendo considerada cara, né? E um outro fator aqui, o valor patrimonial por ação é R$8,59. Nós estamos pagando duas vezes, 2,69 vezes, mas aqui o valor patrimonial por ação, né? Ela está custando aqui R$23,09, R$23,09. Então ela não está descontada, ela pode estar cara, observando o PL e observando o VPA, ok? Então apesar dos resultados excelentes, né? O PL aqui precisa diminuir, né? Mesmo que continue crescendo o valor da ação, ok, o PL vai aumentando, só que aí o mercado vai criando mais expectativas de retorno também, né? Número de ações aqui, 2T23 para o 3T23 permaneceu o mesmo, valor de mercado R$42,8 bi, dividendos últimos 12 meses 0,3%, resultado financeiro líquido foi negativo aqui, menos R$677 mil. A alavancagem aqui, uma dívida de R$9,3, R$9,4 bi, e um EBITDA ajustado aqui nos últimos 12 meses R$5,2 bi, isso dá uma alavancagem aqui de R$1,8, ok? Estou observando os Covenants aqui, o nível máximo de alavancagem da empresa, os Covenants aqui, a alavancagem máxima é de 3,5 vezes, ok? Dívida líquida abrangente pelo EBITDA, últimos 12 meses aqui, last 12 months. Então está abaixo do estabelecido de 3,5, está em 1,9, excelente, né? Ainda mais que está dando lucros aí, apesar do resultado financeiro aqui negativo, né? Líquido negativo altíssimo, a empresa ainda assim conseguiu ter um lucro bom, então os resultados estão excelentes, tá? Na minha opinião, estão muito bons, apenas observar aí os pontos que nós comentamos em relação ao PL e ao valor patrimonial por ação aqui, ok? Bom, vamos colocar aqui bem brevemente, né? Um pouco do histórico aqui em relação aos anos, para a gente ver por que ela cresceu tanto. Aqui em 2013, ela teve prejuízo em 2014, teve prejuízo em 2015, prejuízo em 2016, prejuízo em 2017 e em 2018, ela passou a dar lucro aqui, ó. A receita foi aumentando aqui de 2015, 2016, levemente aqui de 3,9%. Aqui em 2016 para 2017, o prejuízo reduziu bastante, ela deu prejuízo, porém reduziu bastante e a receita aumentou. Então se a gente olhar no gráfico, aqui o mercado já sabendo, né? Esperando aí esses novos resultados excelentes, aqui ainda ficou um tempo aqui lateral e 2017, ela passou a decolar, né? Com base nestes resultados aqui. 2018, 6,5 bi de receita com lucro de 264 mil, margem de 4%. 2019, aumentou receita, aumentou lucro e em 2020, os problemas começaram com a pandemia, né? Queda de receita, queda de lucro. 2021 aqui, aumento de receita, queda de lucro. 2022, aumento de receita, o lucro aumentou aqui, a margem aumentou 5,2% a margem líquida e estamos aqui agora em recuperação em 2023, ok? Apenas explicando por que que o valor da ação aí pode não crescer tanto. Pode ser que cresça, obviamente, né? Mas com base nos números aqui, eu estou avaliando os números, não o que eu gostaria que acontecesse. Com base nos números e padrões atuais do mercado, aquele PL pode estar elevado, ok? E o valor patrimonial para a ação também aqui, 8,59, isso aqui acaba sendo de menos, né? Se a empresa estiver dando lucro aí, crescendo, isso aí tem empresa que trabalha aí com um VPA, um PVP aí bem mais elevado, mas ainda assim é importante observar que pode estar caro com base nisso e com base no PL aqui de 44,51, ok? É isso que eu tenho para falar em relação a Rail 3, em relação a Rumo. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte para você e até a próxima!